Até agora, estamos familiarizados com algumas formas de energias renováveis, como energia solar, eólica, geotérmica e hidrelétrica. Já nos Estados Unidos, dois estudantes do ensino médio atualmente estão trabalhando em geradores hidrelétricos pequenos e portáteis destinados a serem usados por adeptos de acampamentos. Seu dispositivo cabe em uma mochila e, uma vez ligado a um objeto estável, como uma pedra ou uma estaca no leito de um rio ou córrego, é capaz de carregar telefone celular ou dispositivo portátil similar. Por enquanto os estudantes estão apenas nos estágios do protótipo. Nós desenvolvemos um gerador de micro hidrelétrica para recarregar seus dispositivos eletrônicos, nosso design aproveita a energia cinética da água em movimento para girar uma turbina. A energia gerada é armazenada em uma bateria interna enquanto o dispositivo está na água. Uma vez removido, a energia pode ser usada para carregar qualquer um dos seus dispositivos via USB. Aproveitando o mesmo sistema, mas, em proporções bem maiores, a empresa, Lucid Energy, projeta e instala geradores em redes de distribuição de água em algumas cidades americanas. A ideia inovadora das turbinas, vem ganhando adeptos a cada dia. As turbinas geradoras são capazes de produzir energia à medida que a água flui através dos canos mestres de água potável que circulam pelas vias das cidades. Como a água é distribuída por força da gravidade, não causa impacto nenhum. O sistema está ajudando a diminuir os custos e a pressão sobre a rede elétrica principal porque a água está sempre fluindo nos tubos abaixo de nossas cidades, diz o proprietário da empresa. Outro benefício é que eles também podem monitorar a qualidade da água que está percorrendo os tubos, permitindo assim que a cidade se mantenha atualizada sobre problemas iminentes e conserte-os mais cedo. Se gostou, deixe seu like. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho